Olá, seja bem-vindo ao Resumo das Notícias aqui de Lauro de Freitas. Na quinta-feira, o Hospital Municipal de Ajojo Novis, na Itinga, realizou os primeiros procedimentos do mutirão de cirurgias de Lauro de Freitas. Com a equipe médica do Governo do Estado atuando na estrutura, 20 dos 508 pacientes que passaram pela triagem foram operados. Moradores do bairro da Itinga afirmam que estão se sentindo inseguros com os casos de furtos e roubos frequentes. De acordo com eles, os bandidos não têm hora para agir e não fazem distinção entre as vítimas. A nossa equipe foi conferir de perto a situação e você pode encontrar a matéria completa no nosso site, lftv.com.br. Se você está sem ideia do que fazer no final de semana, que tal aproveitar o tempo livre para curtir um filminho no cinema? Então prepara a pipoca porque cinco novos filmes estrearam na quinta-feira. Entre os destaques está o longa biográfico brasileiro, Chacrinha, o Velho Guerreiro, que conta a história de uma das maiores figuras da televisão brasileira. Além de Milênio, a garota na teia de aranha, o Grinch e Operação Overload. Mas se você é daqueles que prefere o agito no final de semana, nós preparamos uma lista com as melhores opções para você e você pode conferir no nosso site, lftv.com.br. O minuto dessa semana termina por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais ou acesse o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!